Estamos de volta para falar de uma união emocionante e musical. Assim foi marcada a tarde deste sábado em Brumadinho. Três meses depois do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, que deixou 233 pessoas mortas e 37 desaparecidas, crianças e adolescentes do projeto social Batu Cabrum se encontraram com músicos da Orquestra Maré do Amanhã, no Rio de Janeiro. O resultado foi pura melodia. No ensaio geral, concentração dos grupos. Ansiedade. Tô, sim. Eu nem sei como falar. Nossa, muito feliz. O projeto social Batu Cabrum, que oferece oficinas de música para crianças e adolescentes de Brumadinho, recebeu os músicos que vieram do Complexo da Maré, uma das comunidades mais violentas do Rio de Janeiro. A Orquestra Maré do Amanhã e o Batu Cabrum se preparavam para tocar juntos pela primeira vez. Retomar nossas vidas. Eles têm o poder da música, o poder da arte que está fazendo isso, fortalecer as crianças, não só do Batu Cabrum, as pessoas que estão envolvidas, as famílias, de amigos e parentes, estão sempre precisando de coisas bacanas assim. O grupo da Maré veio com uma missão. A gente veio trazer a nossa arte, a nossa música, para consolar e tocar o coração de todos os brumadinenses, que a gente está se sentindo tão brumadinenses quanto vocês. Entendeu? A nossa missão é trazer esse amor para vocês. É uma alegria muito grande para a gente, é um conforto muito grande para a gente conseguir passar qualquer tipo de energia positiva ou coisas boas para as pessoas daqui. É uma felicidade enorme. O concerto é na praça principal e tem um significado único para os moradores de Brumadinho, ainda em luto, três meses após a tragédia. A cidade veio em peso para receber o conforto que a música traz. É de amor e de esperança que fala a canção escrita pelo coordenador do Batu Cabrum, logo após o rompimento da barragem. Muita lembrança, muito difícil, muita emoção, difícil até de falar.